Hoje eu tenho uma palavra de Deus ainda dentro daquela série O Poder Vou falar sobre o poder do Espírito Santo Vamos falar comigo? O poder do Espírito Santo Então vamos aprender um pouquinho sobre o Espírito Santo Quem quiser ver a série, a série toda está com um podcast lá no nosso canal Então se você sentiu o desejo de assistir toda a série Poder do perdão, poder do amor, poder da honra, poder da gratidão Foi muito bonito o poder da gratidão As pregações foram muito temáticas, né? Ainda que seja positivo, mas muito temáticas Então se você sentiu o desejo, está lá no YouTube Você pode assistir lá Eu quero começar dizendo que o Espírito Santo que nos unge para o serviço Pega bem aí o mato O Espírito Santo nos unge para o serviço E eu vou provar bíblicamente Porque tem muita gente que quer dizer Ah, eu quero a unção Eu quero o trabalho Para quê? Para fazer o quê? Para você não fazer nada para Deus? Então para que você quer a unção? É, porque uns são outros Mas é verdade Pastor, eu queria tanto esse manto de profeta Você vai fazer o quê com ele? Não é? Não Eu quero muito falar uma língua estranha Mas para que você quer falar a língua estranha? Para você aparecer na igreja? Porque a língua estranha A unção do Espírito Santo é para o serviço É isso que nós vamos aprender aqui hoje Eu quero o Espírito Santo Quer? Então prepara para trabalhar para Deus Amém? Estão entendendo? É por isso que uns são E outros não são Segunda Coríntios, capítulo 1 Versos 21 e 22 Quero mandar um abraço para a audiência da internet A gente tem muita audiência na internet, sabe? O pessoal vê muito aí na internet Diz assim o texto de 2 Coríntios 1, 21 e 22 Deve ter aparecido ali na tela Olha Ora É Deus que faz Que nós e vocês Permanecemos firmes em Cristo Quem faz a gente permanecer? É Deus Porque você Sozinho Você não permanece em Deus não, tá? Coloca isso já de cara aí Para você saber que você não é forte Para ficar em Deus Sem Ele Você tem que ter Ele o tempo todo E Ele diz Ele nos ungiu Ó Nos selou Como sua Pro Pri E Tarde Aí eu quero a unção do Espírito Santo Mas você aceita ser propriedade exclusiva de Deus? Sacerdócio real Nação santa Você aceita que Deus mande você? Como Ele fez com a Toane aí, né? Não posso contar o que é Que ela ainda está desesperada Já tem dias Meu Deus Eu preciso fazer um negócio Meu Deus Eu preciso fazer um negócio Eu preciso Porque Deus está incomodando ela Não sou eu Nunca falei nada Não é? Você teve essa experiência com o Espírito Santo Não foi? O Espírito Santo Deixou ela incomodada Até ela fazer Ela teve que fazer Algo Que Deus mandou ela fazer Aí ela teve a concordância do marido Né? Então Amém E Ele diz mais o que? E pôs o seu Espírito onde? É em nossos corações Esse coração é a alma Ele pôs o Espírito Santo dentro de nós Como garantia Do que está por vir O que está por vir para nós? A salvação eterna O reino dos céus É isso Então eu quero que você aprenda hoje Definitivamente o seguinte Você realmente aceita ser propriedade de Deus? Amém Você quer ser propriedade exclusiva dele? Amém Se você quer Você tem que dizer assim Senhor Eis-me aqui Como fez Isaías O que que Isaías fez? Eis-me aqui Não faça mais a minha vontade Faça a tua vontade na minha vida E aí Isaías Então quando ele diz isso para Deus Deus vê tanta sinceridade no coração de Isaías Que acontece um cataclismo Sai um anjo voando Traz uma brasa viva Numa tenaz Que é aquilo que usa no ferreiro Aquele que pega a brasa assim É um instrumento E colocou aonde? Na boca dele Está disposto? E aí ele começou a profetizar Ele começou a falar coisas inefáveis Que só Deus podia revelar para ele Aí ele revela Que viria Alguém Que seria maior do que ele Que seria uma ovelha muda Que iria a cruz Seria despojado Anos e anos depois Ele revela Ele é o profeta Que revela O Messias Por isso que ele é chamado De um profeta maior Porque ele é messiânico Amém? Você está disposto? Amém Amém Porque Deus não vai invadir você Meu irmão e minha irmã Não É você que tem que dizer para ele Eis-me Aqui Porque eu Pela minha vontade Eu não quero estar aqui Eu estou aqui Por causa de Deus Irmãos Eu não estou O que eu vou falar aqui agora É com muita humildade Vocês acham Que se eu não tivesse Deus No meu coração Eu ia ficar Pena que o André Não está aqui Que é acostumado A produzir conteúdo Você acha que eu ia ficar Duas semanas Produzindo Dezesseis Conteúdos Para casais Para abençoar a sua vida Quem mandou eu fazer isso? Deus Ele me ungiu Me preparou E ele mandou eu fazer E essa semana Que eu estava trabalhando nisso Eu percebi que até a pastora Entendeu Que ela me incomodou pouco Nem lavar as vasilhas E ela me mandou me lavar Porque ela sabia Que eu estava ocupado Fazendo esse trabalho Que é muito difícil É Ele também tem essa Pensam né Mas eu fiquei concentrado Porque Quantas pessoas Podem ser abençoadas Com um curso desse? Vocês poderão E vocês poderão Usar isso Para evangelizar Já pensou Você encontrar um casal Que está necessitado E você vai dar de presente Para ele Um curso desse Irmãos Eu fiz Eu que fiz o conteúdo Eu fui super abençoado Fazendo o conteúdo Porque o que eu falei Para vocês Deus me trouxe À memória Muitas coisas Importantes Para uma vida De casal E que a gente vê Muitas vezes Isso As mulheres E os homens Errando o básico Porque não Tem ninguém Que os ensine Então meus amados A unção Do Espírito Santo É extremamente Necessária Para a igreja Olha o termo Que eu estou usando Extremamente Necessária Para a igreja Quem é a igreja? Nossa Eu sou Você também é A igreja Não é o pastor A igreja Não é o prédio A igreja é você Porque a eclésia Que está na Bíblia A palavra é eclésia Significa Você como Templo do Espírito Santo Amém? Aqui é o lugar Que a eclésia Se reúne Para adorar Deus Em amor E comunhão Mas O templo É você Você precisa Assumir Essa responsabilidade Esse entendimento De que o templo De Deus É você É por isso Que você Tem que se Autoproteger Eu coloquei um texto Agora à noite Agora à tarde Lá Onde Terceira epístola Fala que Você precisa Deixar Deus cuidar Da sua saúde Emocional Porque Deus Quer isso Para a tua vida Quem não leu Lê lá Na nossa página Ou ali nos grupos O desejo de Deus Que você seja Saudável Emocionalmente Porque ele precisa De você Na igreja Estão entendendo É uma troca O que que a lei Do semeador ensina Eu dou É para eu me receber Primeiro Ou primeiro Eu tenho que dar É dar Para receber E muita gente Não entende isso Eu preciso semear Para Colher Eu não consigo Colher sem semear É por isso Que Deus Nos instiga A servir A ele E buscar Sim A unção Do Espírito Santo Para sermos Capacitados Por ele Para servir A ele No reino Amém Amém Então meus amados A unção Do Espírito Santo Vem Para que o escolhido Ou a escolhida Realiza um serviço Para o próprio Deus Dentro Ou fora da igreja Ah mas Deus pode Usar fora da igreja Sim Deus pode te usar Lá no trabalho Pode te usar Na advocacia Como te usar Tanta Manu aqui Para abençoar Tantas pessoas Aqui na igreja Pode te usar Na parte elétrica Você Você Pode usar Você Lá na sua loja Bruna Store Shirts Não é? Sim Por que não? Entende? Pode usar ela Que trabalha Com Eu não sei bem O que ela faz ainda Como é o nome Daquele negócio Sim Sombrancelha Eu não sei o nome É designer É uma designer Sim Pode Pode usar Lá na Canedo Com a Natália Vendendo esses vestidões Glória a Deus Eu sei que não vende Ela é só para homem Mas vai que ela Começa a vender Uns ternos de fogo Lá Aí a unção de Deus Está nela Aí ela Entrega o terno Para o homem O homem Por que não? Mas pode acontecer Depende do grau De um são Que ela tiver Mas é verdade Gente Eu estou brincando Mas isso é a pura Verdade É a pura Verdade Eu lembro Há muitos anos Atrás Quando eu tinha Aquela igreja grandona Lá Uma mulher Da igreja Batista Foi lá E duvidou De que Se eu colocasse O paletó Em alguém A pessoa Pegava fogo Ela duvidou Lá no coração Dela Eu nem sabia O Espírito Santo Falou comigo Se vai lá E joga o paletó Nela Eu joguei o paletó Ficava deitado Começou a falar em línguas Entendeu? Não duvide Do Espírito Santo Lembra o pastor Lá da igreja Batista Famosona Lá da Praia do Canto Nunca esqueço Pastor Lá Até conheço ele Então veja bem Isaías 61 Versos 1 e 2 Diz assim O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque me ungiu Para pregar Boas novas Aos Mansos Enviou-me Para restaurar Os Contritos De coração A proclamar Liberdade Aos cativos E a abertura De prisão Aos presos A pregoar O ano aceitável Do Senhor E o dia Da vingança Do nosso Deus E a consolar Todos os tristes Observa bem Esse negócio Do dia da vingança Hoje a pastora Passou para mim Um material De um pastor Que se a gente Prega isso Na igreja E está na Bíblia As pessoas falam Que a gente está errado Sim Sabe o que Que o pastor pregou? Lembra que Paulo falou assim Tem gente Que é tão blasfemador Que é tão duro De coração Que você deve Entregar ele Para Satanás Já pensou Que você faz Um negócio desse? Nossa pastor Você vai entregar O fulano Para Satanás Sim Só que está na Bíblia Sim Está na Bíblia Pode procurar Na tua Bíblia As pessoas Eram tão blasfemadoras Elas eram Tão difíceis Elas fizeram Tanta coisa errada Com o Paulo O Paulo falou assim Eu vou entregar você É emeneu Pode olhar aí Está aí Sim Sim Claro que está É porque As pessoas Estão querendo Que os pregadores Pregam Motivação Eles não querem A verdade da Bíblia Eles querem Motivação Querem que o pastor Emeneu E Alexandre Então ele pegou Para Satanás Está ali Lá em 1 Timóteo Pode ver Vai lá Procura você Ai meu Deus É Porque tem gente Que não tem Saída para ele Porque ele cometeu O pecado de que? Da blasfêmia Contra o Espírito Santo Quem participou Contra o Espírito Santo Vai para onde? Tem saída Jesus falou Que o único pecado Você podia até Falar mal dele Lembra? Mas qual o pecado Que ele falou Não faça Tem muita gente nova Aqui na igreja Mas a Gisele O Igor E os dois São mais velhos Vamos lembrar Nós tivemos uma pessoa Aqui Que nós estávamos Na igreja pequena E um dia Ela falou Lá embaixo De que Aquilo que o Espírito Santo Estava fazendo aqui Não era do Espírito Não foi Gisele O que aconteceu Com essa pessoa? Fala você Está morta Espiritualmente Porque ela blasfemou Contra o Espírito Nunca mais Ela firmou os pés Não é verdade? Você conhece a pessoa É uma pessoa Gente boa Só que ela cometeu Um erro Ela blasfemou Contra o Espírito Santo Ela disse Que não era O Espírito Santo Que estava fazendo E que era A coisa de Satanás Já pensou? Então você estava Pegando um fogão Ali O fogão Ela desceu Embalou Lembra aquela porta Daí era Na igreja pequena E falou isso Nunca mais Essa pessoa firmou E está aí Aliás A última vez Que eu vi ela Estava já adorando Imagem Não é Gisele? Foi abandonada Por todas Entendeu? Foi abandonada Por todas as pessoas Até o marido Não abra a boca Para falar Aquilo que você não sabe Quem sou eu Para dizer É só um exemplo Que o Francisco Foi ali Pegou fogo Quem sou eu Para dizer Que não é o Espírito Santo Eu sou algum louco Eu vou blasfemar Contra o Espírito Santo Um pastor A Deus está falando Língua Que não é de Deus Não fala não Irmão Pelo amor de Deus Ora Deus Você tem direito Inclusive A Bíblia te dá O direito De questionar Aquela língua O pastor Falou É de Deus Senhor Deus te dá Esse direito Você pode Mas você vai questionar Com temor e tremor Senhor Como diz a tua palavra Eu posso provar o Espírito Aquele Espírito Que estava agindo No pastor É de Deus Deus vai te responder Agora não blasfema Porque o que vem Sobre você depois Você às vezes Não está pronto Para suportar Amém É assim que a gente faz Sim Você tem que pedir É Deus a direção Você acha que eu saio Tocando nas pessoas aqui Isso é coisa de igreja Que fica andando na carne Eu só posso tocar em alguém Se Deus não dá tocar Não dá vontade Você está igual Estava agora E todo mundo levanta A mão no fogo Não toca nenhum Não Você tem que fazer Se Deus mandar Lembra Sem ser o domingo passado No outro Que o fogo caiu aqui Que foi um negócio assim Fora do comum Aí Eu por exemplo Toquei nela Mas Deus mandou Vai lá e toca É diferente Eu não vou fazer Pela minha vontade Só para Para ela pegar fogo Você tem que ir Quando Deus manda ir Amém Amém Senão vira Né Essas coisas que a gente vê Na internet aí Você entra na internet As igrejas fazendo tudo Pela carne Não tem nada De Espírito Santo Aí não Eu estou fora Não quero isso Esse texto Que eu li agora há pouco Foi o texto Que Jesus abriu Ele leu na igreja Antes de sair Para cumprir O seu ministério Terreno De salvação E para cumprir Uma palavra profética Dada ao povo Muito antes Então Foi esse texto Que Jesus abriu Lá na sinagoga E aí eles quiseram Até matar ele Porque ele falou Eu sou esse aí Que vou fazer isso Que foi anunciado Pelo profeta Ele fez isso Na sinagoga Lá em Jerusalém Lá em Nazaré E aí ele foi expulso Da cidade Por isso Ele mesmo disse Olha Guarda isso Tem muita gente Que não entende Essa palavra aqui Mateus 5 17 18 Vai dizer assim Não penseis Penseis vocês Que vim revogar A lei Ou os profetas Jesus não anulou O antigo testamento Por que que eu faço A rocha A chanar Porque se Jesus Não anulou O antigo testamento Eu que vou anular Presta atenção Irmão Tem muita gente Que está Errado nessa visão O próprio Jesus Diz Eu não penseis Que eu vim Revogar A lei Ou os profetas O que que ele diz Tudo que os profetas E tudo que está na lei Eu ajudei a fazer Eu estou aqui Autenticando Ele autenticou E ele disse Mas eu não vim Revogar Eu vim cumprir Olha só Aí como é que eu vou Agora achar Essa outra Bobagem Que fala Que a graça De Deus Só passou a existir Quando Jesus morreu na cruz O que que é isso Para com isso A graça Nunca deixou de existir Gente A graça Abriu o mar vermelho A graça Estava sobre Moisés A graça Que levou Abraão A sair da terra Dele Então a gente Precisa aprender Muito de bíblia Para a gente Não falar bobagem E nem acreditar Em qualquer coisa É o que eu estava Conversando hoje Com Glauco Não foi Glauco Tem que ter bíblia Na história Senão você começa a ir Nos conta carochinha Que está cheio De coisa disso Na igreja Não quero citar o caso Mas não era um caso Que você está vivendo aí Uma situação Não tem bíblia Você tem que olhar Se está na bíblia Está na bíblia Está na bíblia Está claro Para você Na bíblia Está Aí sim Você diz Ok Não está na bíblia Sai Que é laço Sabe quem vai ser prejudicado Você Seguiu E disse o seguinte Ele disse Olha Porque em verdade Vos digo Enquanto não passaram O céu e a terra De modo nenhum Olha só O que Jesus falou aqui Presta atenção Enquanto Viu evangelista Presta atenção Nesse texto aí O que ele diz Porque em verdade Vos digo Enquanto não passar O céu e a terra De modo nenhum Passará da lei Um i Ou um tio Quem falou isso Foi Jesus Não foi outra pessoa E ele diz Sem que tudo se cumpra Pronto É como dizer Passou a régua Bateu o carinho Falou Chega Não mexe em nada Do que está escrito na lei Não tira uma bíblia Ele foi Ele foi tão Profundo Que não tira uma bíblia Que nem um tio Não tira nada Porque tudo isso aí Vai se cumprir Amém Amém Aí eu vou pegar minha bíblia E rasgar o antigo testamento Não faz isso Você está erradíssimo Porque todo o antigo testamento Aponta para Jesus E todo o novo testamento Confirma o apontamento De Jesus O Espírito de Deus O Espírito de Deus É que nos vivifica Nós como seres humanos Vivemos em três reinos A carne Guarda isso A carne A alma E o Espírito Três Anotou ele? Três reinos A gente vive nesses três reinos Antes de ter uma experiência De convenção genuína Eu estou falando genuína Não é ser convencido Pelo evangelho Ser convencido Que Jesus é bom Não É convenção genuína É quando o Espírito Santo Nos dá uma experiência Com ele Eu sempre faço questão De assinar lá Convenção genuína O nosso Espírito É morto em pecados E delitos Que é isso que está na Bíblia Estáveis mortos Em pecados E delitos Não é isso que está na Bíblia No que a teologia chama De estado de depravação total Eu era um depravado Nos três reinos A minha carne era depravada A minha alma era depravada E o meu Espírito era depravado Porque ele não havia sido trocado ainda Não é verdade? Igor Quando você fazia aquelas coisas Que você fazia Não era depravação total? Não é? Eu também Eu fui um depravado Porque eu fazia coisa Que eu não podia fazer Então Isso é teologicamente Real Se você quiser Depois vai entender O que é depravação total Na teologia Mas aí procura você aprender Você Eu Qualquer um que está aqui Nós vivemos Um estado De depravação Total Absoluto Aí A gente nasce de novo Lembra que Jesus Fala para aquele homem O que importa é que você Tem que nascer de novo Aí ele fala Ah, eu tenho que voltar lá Para o vento da minha mãe Não Jesus deve falar assim Não, seu Cabeção Cabeção Ou seu religioso Nem isso que eu estou falando Não Eu estou falando de coisas espirituais Você tem que nascer Pelo Espírito Não é isso que Jesus Falou com aquele Rapaz lá da sinagoga É isso que Paulo vai nos ensinar Em Efésios 1 De 2 1 a 9 Um texto longo Mas eu vou ler o texto Todo aqui com vocês Vai aparecer ali Diz assim Ele nos Vos deu a vida Quando estáveis mortos Pelos vossos pecados Delitos Então você lembra Se você foi convertido Você era uma pessoa Morta Espiritualmente Nos quais No outro tempo Andásseis Conforme o curso Deste mundo Quem que mandava você Satanás Ele que mandava você Ele que botava você Nas baladas Para encher a cara De cachaça Para fazer coisas depravadas Era ele Está aí na Bíblia É Você era um cavalo dele E esse nome existe Lá na macumba Então Por que? Olha lá o que está escrito Paulo vai escrever Uma das cartas mais lindas Que é a igreja de Éfeso Ele vai dizer o seguinte Porque nos Em outros tempos Antes Você andava Conforme o curso Deste mundo Segundo o chefe Da potestade do ar Do espírito Que agora opera Nos filhos Da desobediência Porque você Era desobediente Eles não estão Tendo muita coragem De pregar O que eu estou pregando Aqui nessa igreja Isso é muito duro Isso aqui E ele diz Mas entre os quais Todos nós também E ele se inclui Outrora Ou seja Antes Andavam nas cobiças Da nossa carne Não é isso Que a gente queria? Eita Hoje eu vou sair Eu vou pegar Umas dez mulher na rua Isso é carne pura Quem está falando aí Não é Deus É a carne Que está falando com você Hoje eu vou sair E vou fumar Umas três carreirinhas A doidão Bicho Vou botar um sal Na mão A doidão Quem está mandando você fazer isso? É Deus? Isso é satanás Que está fazendo isso com você Eu vou para a balada Tomar uns rabo de galo Não sei se aqui do sul tem Que é uma mistura De vermute Com gin Com roja Não sei o que E você fica doidão E só numa bolada Então quem era pobre Não tinha muito dinheiro Para plovar Um rabo de galo E ficava doidaço É Não é Leandro? É porque você não tem dinheiro Aí você vai tomar uísque Bourbon Quanto que custa uma dor de bourbon? Trinta Cinquenta Sessenta Cem conto Você vai dar Aí você toma um arco de galo Faz aquela misturebe Já fica doidão Quem está mandando você ficar doidão? É o satanás Deus não é Deus É que não é Não bota Deus no meio Dessa sua encrenca Não que isso é coisa do mundo Quem está comandando você? O chefe da potestade do ar Que é um demônio Tá? E aí Ele opera nos filhos Da desobediência Você não tem obediência a Deus Você vai obedecer quem? É o capetão mesmo Vai lá Joga o carro naquele cara Aí você vai lá e joga Vai lá e dá um soco naquele cara Você vai lá e dá um soco nele Aí você está jogando bola Na hora que ele vier Você quebra ele É Isso é satanás puro, irmão Natália Porque olha Fazendo as vontades da carne E dos pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira Como também os demais O que é filho da ira? É filho do capeta mesmo Ele que está operando E aí ele continuou Mas Deus Olha o que acontece Mas Conjunção adversativa Mas Deus sendo rico em misericórdia Pela sua grande caridade Com que nos amou Mesmo quando estávamos mortos Em nosso terreno Nos deu vida Olha quando vem a vida Juntamente com Cristo Pela graça Sois salvo E nos ressuscitou Juntamente com ele E com ele Nos fez sentar Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Para mostrar Nos séculos futuros Em algumas traduções Escrito em Douros A suprema riqueza Da sua graça e bondade Para conosco Em Cristo Jesus Pois pela graça É que sois salvo Mediante a fé E isso não vem de vós É dom de Deus Para que Não de obras Para que ninguém se flore É para que ninguém chegue assim E fale Estou com um milhão de reais Vou comprar a minha bênção lá Não compra não É de graça É por isso que Eu fico muito triste Não porque eu tenho Uma igreja pequena Mas eu já tive Eu fui pastor de igreja grande Eu nunca cobrei Para pregar E tem pastor Que cobra vinte mil Cinquenta mil Ainda fica arrumando Confusão ainda Eu quero Mas tem que ser no hotel Como é que é o nome daquele hotel? Nós tivemos um caso aqui Né, Susana? Como é que é o nome daquele hotel? Lá, ajuda aí Um hotel ali É esse O cara chegou aqui Vem pregar numa igreja pequena Ah, não Só fica se for no Montes Não é verdade, pastor? Pastora, Susana Não é verdade? Ele exigiu Ficar no Montes Um apóstolo É, ele é apóstolo Apóstolo É verdade, ele é apóstolo Ah, é verdade Porque o apóstolo sobe de nível, né? Ah, sim Então tem razão Claro, ele tem que ficar lá no alto Porque ele está acima de todo mundo É verdade, apóstolo Apóstolo de quê, rapaz? Quantas igrejas ele abriu? Vamos começar assim Ele tem igreja em quais os países? Porque Paulo, para ser apóstolo Ele tinha igreja em Éfeso Ele abriu igreja em Coríntios Ele abriu igreja em Tessalônio Ele abriu igreja em Roma Ele abriu igreja em tudo quanto é canto Ele tem quantas igrejas? Vamos começar assim A primeira pergunta para ele Ele diz É apóstolo Gente, nós temos que parar de ser burro também Pelo amor de Deus Caindo nessas coisas Era essa conversa, não Porque Deus foi um chamado apostólico Apostólico eu sou Eu sou apostólico O que que é apostólico? Eu não acredito no Novo Testamento O Novo Testamento não foi escrito pelos apóstolos de Cristo Jesus Então eu sou apostólico sim Eu sou católico? Sou Católico significa universal Agora eu não sou romano Apostólico, agora apóstolo eu não sou Eu tive uma experiência com Jesus Jesus apareceu para mim? Ele apareceu para Paulo Aí, cegou Paulo E depois mandou Paulo ficar Três anos e meio numa montanha Chamada, não é isso? Nós aprendemos aqui na texta No deserto da Arábia Qual você conhece que ficou três anos e meio num deserto Para Deus falar com ele Levar ele no terceiro céu Você os conhece? Conhece ou não? Ninguém conhece Então eu não consigo apostar isso E tem um aí na internet Na televisão Que agora ele é mais Agora já tem o pai póstulo Já pensou? Sim Ele é pai póstulo E acima dela agora tem o patriarca Aí eu falei O próximo é esse semi-Deus Sim, mas esse semi-Deus Que vai crescendo, né? Vai crescendo em estatura É, daqui a pouco tem o céu sobre eles Vai para o céu deles, né? É verdade É, exatamente Você pode até fazer a parte elétrica lá para ele Sem o... Sem o Heriberto Gente Gente, a gente precisa ler mais Bíblia A gente precisa aprender de Bíblia Para não cair nessas matrifusias Isso é matrifusia infernal Não cai nisso não, gente Enfia a cabeça aí na Bíblia E pede Deus para te ensinar aí Senão você cai Aí você vai nessas ondas Bom No Antigo Testamento O profeta Ezequiel Nos avisou O que que aconteceria Olha o que o profeta Ezequiel Está avisando Por isso que eu prego só Bíblia Eu não posso pregar algo Que não existe na Bíblia Eu tenho que pregar E você tem que ir aí na sua Bíblia E vê se o que eu falo Está escrito aí Então vamos lá E dá-vos aí um novo coração O que que está escrito aqui? Uma nova alma Um novo jeito de enxergar E porém dentro de vós o que? Um espírito novo Porque o outro espírito É o espírito depravado Aí Deus vai lá e troca Na hora que você nasce de novo Ele coloca um outro espírito Em você Que é o único espírito Que consegue conectar com Deus Porque o outro não conecta com Deus Até Satanás conecta com ele Por isso que a convenção Por isso que a convenção precisa ser genuína E aí ele diz Tirarei da vossa carne E tirarei da vossa carne o coração de pedra Esse coração que quer matar os outros Que quer bater nas pessoas Que quer vingar Sim E aí ele diz E porém dentro de vós o meu O meu Espírito Deus vai colocar dentro de nós O espírito dele E farei que andeis nos meus estatutos Porque sem o espírito de Deus Você não quer servir a Deus Claro que não Se eu não tivesse o espírito de Deus Eu não estava ali naquela furrupa Que está ali fora Dentro da vida de graça Sim Cervejada E outras coisas E aí ele diz E guardeis os meus juízos E os observeis Quem é que faz eu observar a Bíblia É o espírito de Deus Não é eu Eu por mim mesmo Eu sou incapaz De guardar os mandamentos de Deus Irmão Preste atenção Amém irmão Você só guarda Porque tem o espírito de Deus Quem tem o espírito de Deus Guarda Ele quer guardar Porque ele não quer ofender a Deus E aí ele continua Continua dizendo E os observeis E habitareis na terra Que eu dei aos vossos pais Vós sereis o meu Povo E eu serei o seu Deus Amém Viu a diferença? Quem é que coloca o espírito em nós? É Deus Então quer dizer que o espírito Da potestade Do ar Que eu li lá no outro texto Só sai quando Deus opera Era o milagre em você De te fazer Santo de novo Foi isso que aconteceu Com você Tuani Foi isso que aconteceu Com você Jeano Deus foi lá e falou assim Chega! Agora eu vou tomar conta De vocês Vocês acham Tuani Jeano Que o que vocês fizeram Aqui comigo hoje Vocês fariam Se vocês estivessem lá no mundo Faria Tuani? Seja sincero Nunca, né? E você já faria? Claro que não Por que vocês fizeram? Porque Deus mandou vocês fazerem Porque o espírito dele Mora dentro de vocês Ali o texto Presta atenção no texto Irmão Amém? Pegou? Eu tô ali Viu? Gente Buscarem a Bíblia Que vocês vão aprender tudo Isso que eu falei Não procura uma igreja Perto da tua casa Procura uma igreja Perto da Bíblia Pra pregar a Bíblia pra vocês Vamos lá Outra coisa Quem ora Acessa aqueles três rendos espirituais Que eu falei Quais são os rendos? Vamos ver se vocês lembraram Quais são os três rendos? Carne Espírito e alma Amém? Então quem ora Acessa esses três rendos espirituais aí Quem guia Quem nos guia para a verdade É o Espírito Santo Não é? Ele se comunica conosco Soprando no nosso Espírito Você já teve aquela experiência De estar indo assim E você sente Deus falar com você Não faz isso Olha Não faz isso não É o Espírito Que tá comunicando Com o seu Espírito Por isso que Ele sopra em você E você às vezes não entende Quem tá falando De vez em quando acontece comigo Eu escuto a voz falando comigo Tem hora que eu tô Meio desligado Quem tá falando comigo Não é ninguém Pai Deus Peraí Peraí Deixa eu prestar atenção Quem é que ele tá falando comigo O Espírito Santo fala com a gente Não faz isso Não faz aquilo Ou faz isso Ou faz aquilo Então por isso que Ao orar Você acessa Três reinos também Três reinos também Então vamos lá Vamos pegar O pedir Pega aí Olha o mando Isso aqui é a chave espiritual Pra vocês O pedir O buscar E o bater Quais são os três reinos Vamos guardar isso O manto Aqui repete Aqui repete então O reino Segundo o coração Segundo o coração de Deus Eu quero expor Segundo o coração de Deus Eu quero meu casamento restaurado Eu quero minha vida espiritual restaurada Eu quero de volta o fogo de Deus Sobre a minha vida O que vocês quiserem Tá aqui a chave Levanta o chaveiro aí E pega essa chave Olha só o texto de Mateus 7, 7 e 8 Presta atenção Peçam E será Dado Então qual que é o primeiro? Pedir Depois Busquem E encontrarão Deve estar escrito ali E depois Batam E a porta será aberta Três reinos O primeiro reino Você acessa como? Pedindo Qualquer um pode pedir Até um não-crente pode pedir Oh Deus, me ajuda Eu tô aqui sofrendo Oh meu Deus O cavião vai cair Meu Deus Isso é carne A carne tá pedindo Você tá com medo Você tá preocupado Até a carne pede Até o ateu Ele vira crente Na hora que acontece Um negócio muito complicado Essa é a carne Qualquer um de vocês Sabe pedir Agora vamos ao outro reino Qual o próximo reino? Da alma A alma Tem que buscar Busquem E encontrarão Porque quem busca Busca Com toda certeza De querer buscar algo Senhor Eu tô buscando Uma vida melhor Senhor Eu tô buscando Um fogo Senhor Aí a alma Tá sedenta Não é isso Que tá na Bíblia Em Salmos A alma sedenta Tem que buscar Na fonte Aí é o segundo reino O reino da alma É o reino Do seu sentimento Que faz você chorar Que faz você ter alegria Que faz você Como você chorou Aqui hoje Com o Espírito Santo Amém? Esse é o segundo O segundo nível É o reino da alma Agora vamos ao terceiro nível É o nível do Espírito Aí Quando você ora No Espírito Aí a porta abre Quando você ora No Espírito Quando você tem intimidade Com Ele Quem tem intimidade Quem se submete A Deus Totalmente Submetido Ao Senhor Amém? Amém Quem tá submetido Ao Senhor Ele acorda de manhã Ora a Deus Quando dá Na hora do almoço Que ele vai comer Ele ora a Deus Quando ele vai Lanchar Ele ora a Deus De novo Quando ele vai Jantar Ele dá graças Porque a Bíblia diz Em tudo dá graças Aí ele vai dormir Ele agradece de novo O Senhor pelo dia E já fala Senhor prepara o outro dia Ele está submetido A Deus O meu carro é de Deus A minha empresa É de Deus O meu dinheiro É de Deus O meu coração É de Deus A minha mente É de Deus Tudo que é meu É de Deus Ele tá submetido Na dependência Total E absoluta De Deus Como Jesus Ensinou Ele disse Eu vim Para fazer A vontade Do meu Pai Pegaram? Viu a diferença? E aí Esse é o acesso Mais profundo De Deus Que só acontece No ambiente Do Espírito Por isso que você vê Algumas pessoas Pegam fogo Então aquele É o ambiente Do Espírito Não é o ambiente Da carne Amém? Amém Acho que foi Domingo passado Que a Bruna Tive uma experiência No anterior Com Deus Não foi? Você conseguiu Controlar Por quê? Porque ali Era o ambiente Do Espírito Pegou? A carne Você controla O Espírito Muitas vezes É incontrolável Porque você Não consegue Deixar de fazer Pegou? Estou te pegando O seu exemplo Teve aí também A sua filha Que ela pegou Um fogo aí Júlia Sim, a Júlia Pegou um fogão Naquele momento Naquele momento Que ela estava No fogão O que que estava Operando nela? Qual o reino? É o reino do Espírito Não é da carne Pegou? Pegou? Pegaram? Estão entendendo? Você acha que Quem faz você chorar Sou eu? Qual o reino Que faz você chorar? O do Espírito Porque ele está Trabalhando fortemente Você Para te trazer De novo Para ele Na totalidade Ele que faz você chorar Porque eu Como é que eu vou fazer Ela começou a chorar Porque ela está sentindo Que o que eu falo É de verdade Aí é o reino do Espírito Não é o reino da carne O que que fez Um dia o André Falar assim Agora chegou a minha vez Vou lá na frente Vou confessar Jesus Foi eu, André Quem falou com você? O Espírito Que eu não consigo Fazer isso Mas você veio Você tomou uma decisão Porque o Espírito Falou com ele Falou Chegou a sua vez Chega Agora vem Porque eu preciso de você Então Eu estou conseguindo Fazer vocês entenderem O que que é reino da carne Né? Então gente Por que que as coisas Do Espírito São profundas? Por que que Deus Só se revela Para nós No reino De Espírito? Porque ali É o Espírito De Deus falando Com o seu Espírito Não tem interferência Da carne Onde é que o Satanás age? Satanás toma o teu Espírito Se você é crente Nunca Ele ataca onde? A tua mente Ele ataca a tua mente A tua mente é o que? A tua alma Aí ele faz Mais ou menos Eu sei que a maduela Não gosta que faz isso Aí ele vai Pum Ataca lá É a alma Que ele sabe que a alma dela Detesta aquilo Aí ela ataca lá Aí ela tem que ficar Jejuando Orando Aí ela fica Deschateada E aí ela ora Ora É a alma Que ele está atacando Amém? Porque no âmbito Do Espírito Ele não consegue entrar Porque o seu Espírito Agora é dominado Pelo Espírito de Deus Só tem acesso A teu Espírito O Espírito Santo Ou teu Espírito Não entra no teu Espírito Mas Acabou Tchau Foi sim Adeus Nunca mais Essa é a bênção De quem confessa Jesus com a boca De quem verdadeiramente Tem o Espírito Santo Porque ele nasce de novo O que a Bíblia diz? Importa que nasce de novo Não é mais pela água É pelo Espírito Amém? Amém Está muito profundo? Está bom Estou conseguindo entender? Porque isso aqui é muito profundo Isso aqui é uma aula É aula, né? Então vamos lá Então o crente que ora Não é que ele deixa de pecar Mas ele não tem mais vontade de pecar Porque o crente que ora Deixa de pecar O crente que peca Deixa de orar É verdade Vou repetir para vocês O crente que ora Deixa de pecar Agora O crente que peca Para de orar Não é? Primeira coisa que o crente Esfrida O que ele faz? Para de orar Para de ler a Bíblia Para de acreditar Para de pegar fogo Para tudo Por quê? Ele sai Afasta dele Esfria Lembra? Não deixeis Não apagueis O Espírito Santo Que está dentro de vós Por quê? A gente entende Nessa pregação Porque Deus Só se comunica Com você Na intimidade Ele só trabalha A revelação É quando ele está Comunicando no terceiro reino Qual é o terceiro reino? Vamos guardar aí, gente É o reino do? Não é o da carne E nem é o da alma Por isso Que tem muita igreja Pentecostal Que os passos Ficam forçando a pessoa Agora Ele opera dentro de você Ele toca você Ele te prepara Às vezes é importante Um sacerdote Ou um profeta Te tocar Numa circunstância Mas não precisa Você pega fogo sozinho Está pegando, gente? Três reinos, hein? Reino um Reino dois Reino três Qual é o melhor reino? É o três É o reino da intimidade Ai, Jesus Vamos lá Por isso que A Bíblia vai Dizer algo importante Para nós Vigiai E orai E orai Não é orai e vigiar É vigia e ora Para que não entreis Em tentação O espírito Na verdade Está pronto Mas a carne é fraca A carne não sabe orar Como convém O diabo te ataca onde? É na carne Ele não te ataca no espírito Porque ele não tem poder Sobre o teu espírito Agora na carne Ele te ataca Aí te ataca no trânsito Te ataca em casa Alguém Hã? Um velho homem Ah, um velho homem Quer voltar Segura Jesus Para mim Não quebrar a cabeça Daquele abençoado Esse aí É a carne Que está falando Não é o espírito O espírito está pronto É a carne Que é fraca Esse texto está ali Para vocês verem Apareceu aqui O texto Para depois eu falar Se é um pastor Está inventando moda O texto está ali O espírito está pronto Quem é que é fraco? Sua carne que é fraca Sua carne que é fraca Sua carne que é ir para o pecado Sua carne que é fazer coisa Que Deus não quer que você faça Ela fica lutando contra você Sim O tempo todo O tempo todo Tem um detalhe Quem é fraco? É a carne O espírito não é fraco não Lê lá No espírito está a pessoa Do espírito santo E está sempre pronto a orar A carne não Porque está inclinada Para a raiva Para a ira Para as coisas do mundo Quando temos comunhão plena Com o espírito santo Na adoração O que que acontece? A bíblia diz que Flui no nosso interior Rios De águas Vivas Isso é espírito Amém? Amém Então guarda Vocês estão gravando tudo isso? Isso é muito profundo Vamos pregar até lá Pelas duas da manhã Tá bom Glória Vigia vaso O espírito santo Habita dentro de nós Olha O espírito santo Está dentro de cada crente Genuína habitando O seu espírito Olha bem Primeira corintios 3 Existe Tem muita gente Que não entende isso aqui Ah meu Deus Até que a pessoa Aprende a entender Que ela Não pode vestir De qualquer jeito Tem que ser de Natália Para frente Assim Por causa desse texto aqui Olha o que que diz Não sabei vós Que sois o templo Do espírito Que o espírito de Deus Aqui tem vós Então quando a gente Tem consciência disso A gente não quer mais Ser uma pessoa normal Não precisa de igreja Ficar pregando doutrina Não irmão A gente é que não quer Eu não vou mais Para aquelas calcinhas Reguete na igreja Porque eu tenho O espírito de Deus Eu não vou falar Qualquer palavra torpe Porque eu tenho O espírito de Deus Eu não vou na igreja Sem Sutiã Porque eu tenho O espírito de Deus Entenderam? Não precisa do pastor pregar Não precisa do pastor Brigar com ninguém Você assume a consciência disso Por isso que a Natália Está com esse vestidão Até embaixo Porque essa palavra Falou com ela Ela está fazendo Devocional com o pai dela Todinha de madrugada E o Deus está falando Forte lá Amém? E aí continua A presença está em você Mas o poder vem do alto Presta bem atenção A presença do Espírito Santo Para ter em você Mas de onde vem o poder? É do alto O poder não vem de você É porque você é Abraão Então esta é a parte Mais importante Unção Virtude Autoridade E glória Tudo vem da palavra Dunamis Que quer dizer Dinamite Sim Dunamis Quer dizer dinamite O Espírito de Deus É tão bom Que ele coloca Uma dinamita Em você Irmão Você já viu Uma pessoa de dunamis Como é que vai explicar Um negócio desse É a dinamite De Deus Que entrou nela É a dunamis Não julga ninguém Porque você não sabe O que está passando No coração dela De novo Você teve a dunamis De Deus Naquele dia Foi no domingo passado Ou na retrada Não foi? Você agora Te fez chorar Não foi a dunamis De Deus Porque é dinamite A gente consegue Segurar uma dinamite Você já tentou Segurar ela Para explodir Ela explode Coloca-se na tua mente É a dinamite De Deus Que explode você Ah meu Deus Mas quem é que faz Eu levantar a mão? O Espírito Santo Ele bota uma dinamite Em você E você levanta a mão Aquele dia Eu nunca tinha feito isso De origem pertenecer Fiquei aqui Era eu? Não Era a dinamite De Deus Que entrou em mim Hoje a Carol Estava ali É a dinamite De Deus Amém Amém Por isso que a salvação É por atração João 6, 37 Vai dizer assim Olha Todo aquele Que o Pai me dá Virá a mim Quem te atrai? Deus Eu preciso ficar falando assim Vem aceitar Jesus É Vem Maria Não Guarda isso aí Viu Eleberto Você que gosta de fazer Evangelho Todo o que o Pai Me dá Virá a mim E o que vem a mim De maneira nenhuma Eu lanço ele fora de novo Entendeu? Você que aceitou Jesus aqui Confessou ele Quem te atraiu Foi Deus Que agora ele não te lança Fora mais Ele não te abandona Você pode até Abandonar ele Se você quiser Mas Deus nunca mais Vai te abandonar Agora é eterno Pegou? Amém Não é você Quem escolhe Deus Mas ele te escolhe Te leva a Jesus Através do Espírito Santo Por isso quando Deus te chama Você sente no seu interior E o Espírito Santo Só vem até você Quando confessa Jesus De todo o seu coração Entenda que o coração É a sua consciência Por isso tem que confessar Jesus O poder do Espírito Santo Que me capacita E vem do alto Mas a presença dele Está em você Amém? Como? Pelo Espírito que está aí Quando você Confessa Jesus Ele troca o teu Espírito Pegou? Pegaram, hein? Eu li lá no texto De Ezequiel Eis que pôrei em vós O Espírito Novo Quando que acontece isso? Quando você Confessa Jesus Amém? Por que que eu fico falando Tem que confessar Jesus Tem que confessar Jesus Para ele trocar o teu Espírito Porque senão você Não vai entender As coisas espirituais Vou acabar agora, né? Porque a Gisele Já está chateada lá O Igor também Então existe uma diferença Entre dom E unção do Espírito Um dom Vai encher o ambiente Eu tenho o dom De pregar Tenho o dom De igual ela Tenho o dom De cuidar das crianças É dom Dom é dom Dom pode encher o ambiente Agora O dom Vai entreter as pessoas Que é o que muita igreja Está fazendo hoje É igreja de entretenimento O dom vai agitar as pessoas também Claro Chega um rapaz aqui Começa Você começa a ficar agitado Isso tudo é dom A Bíblia afirma em Isaías 10, 27 E acontecerá naquele dia Que a sua carga será tirada Do seu ombro O teu jugo do teu pescoço E o jugo será despedaçado Por causa da unção O que nós temos que buscar Do Espírito Santo A unção Uma unção Que quebra o jugo E as correntes do mal Unção é o poder de Deus Sobre a nossa vida Ninguém transfere unção Mas o poder Para outras pessoas Para curar Operar sinais Maravilhas Para pregar E para libertar Por isso não podemos Apagar o Espírito Santo Mas temos que ampliar O relacionamento com Deus Aí vem o texto Agora aí Primeiro texto No licença 5, 9 Não apagueis O fulgor Ou o fogo Do Espírito Santo Nós não podemos apagar Porque esse que é O terceiro reino Pegaram? Porque eu não queria Pregar isso Para dizer assim Ah, vem um pastor Falar que a gente tem Que ficar no fogo Não, não sou eu não É Deus que está dizendo Que você tem que Vivenciar o reino Três Que é o reino do Espírito Que é onde ele opera em você Tem que estar no fogo Você já viu Que o pipoca Se põe no fogo Ela pula? Então, quer ser crente Pipoca Tem que ter fogo A unção Vem pelo esmagar Quero terminar A pregação aqui Não é pelo passar a mão Pela forma carinhosa Mas pela força Da prensa celestial em nós Guarda isso E eu vou provar Nós precisamos De um povo Que esteja Disposto a ser esmagado Não de receber Exibição de pulto Deus está buscando Homens e mulheres Dispostos A ir ao secreto Onde somos esmagados E o óleo de Deus Vem sobre nós Deus está em busca De pessoas Para serem transformadas Em vinho novo Como se faz Um vinho Mas não é melhor Fazer uma pregação Coat Assim PNL Não? Não? O vinho vem como? Esmagado O vinho só vem E o óleo Do azeite Vem como? Na prensa Amém? Você quer ter óleo? Então fala assim Eu me imprensa Eu Você quer ter vinho novo? Você quer uma vida nova? Você quer Você quer Sarar O seu espírito E conectar de novo Com Deus? Você tem que deixar Deus te esmagar Senhor Me esmaga aqui É isso que muita gente Às vezes não tem coragem De dizer Senhor esmaga Esmaga o vaso aqui Senhor Quebra tudo Me esmaga Para sair vinho novo Que eu quero vinho novo Do Senhor Amém? Estão entendendo? Amém? Quem está ligado aí Já está entendendo os mantos Então veja bem Você está disposto A ser esmagado por Deus Para que ele produza Em você um vinho novo? Amém Mas a hora vem E agora é Que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Espírito em verdade Porque o Pai procura A tais que assim eu adoro Amém A tais que assim eu vou